Bom dia, eu tô passando aqui pra gravar esse vídeo hoje, de manhã cedo, de manhã cedo não, já 11 horas da manhã É, pra falar pro pessoal que é o seguinte, é, eu não comprei kit do dia das mães, não vou comprar Tô fazendo o queimão do meu strength que eu tenho aqui, porque devido a covid-19 É, eu tô vendendo mais, é só hidratante, sabonete, cuidado diário mesmo Então eu não vou investir em kit caro, tô fazendo a promoção do meu estoque, o que tem no meu estoque eu vou acabar Dar uma zerada mesmo, porque coisas novas tá vindo por aí, é, vida nova Então a gente vai dar uma organizada, tô acabando com as vasilhas, vocês podem ver que lá em cima Acima de mim, o vídeo anterior, tudo tinha muitas vasilhas E tá acabando tudo, eu vou acabar, tu power vai ser só pedido, não vou passar tu power mesmo de pronta entrega A mãe ainda grava num vídeo, peraí Aí, eu tô passando pra dizer pra vocês, e assim, pedido mesmo que eu vou ter de pronta entrega E também, dia da mamãe, dia da mamãe, dia de mulher e dia de mulher Tá, deixa a mãe ter mais pra lá Tem dia de mulher Então se você quiser aproveitar, a gente se aproveita, os hidratantes eu tô vendendo Não tá tendo mais estoque, eu tô se passar pedido Do Cereja Evelyn, que é aquele do inverno, não tá tendo mais No site pra comprar, só se for repor de novo Mas assim, tamo fazendo aí vendas Não tô segurando mercadoria, podia dar as mães Não tô segurando nada, 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 não tô segurando mercadoria Não tô guardando encomenda de cliente Pediu, tem que vir buscar, porque eu não tô guardando Se a gente quiser vir buscar, é só me passar o endereço, eu tô fazendo entrega Grátis, é isso aí Hoje eu tô sem maquiagem, mas eu passei meu kit de limpeza, né De tratamento pra pele, da Mary Kay O meu brinco tá perdido por aí, porque hoje eu levantei, já fiz minha caminhada aqui no quintal E já logo fiz um café E agora cuidar no almoço, que dá uma sacola do Boticário ali pra mim abrir Fui esperando, né, fazer entrega pros clientes Um abraço, fica com Deus, beijos Um abraço, fica com Deus, beijos